Hoje eu vou mostrar para você as quatro capitais europeias que mais me fascinam. E se você conhece alguma delas, deixe um comentário aqui sobre o que você sentiu, como foi sua experiência por esses lugares. E também quero saber se você gostou da minha lista. Bora lá conhecer a número 4. E eu vou começar o meu giro na cidade pelo Castelo de Praga, que é considerado o maior do mundo, com 7 quilômetros quadrados. Um complexo onde a visita é obrigatória na cidade. Estas construções se misturavam entre os aposentos reais dos reis boêmios, prédios administrativos e militares, igrejas, convento e até um cemitério. Enfim, o castelo com o tempo foi se tornando uma pequena cidade dentro da própria Praga. No Castelo de Praga eram coroados todos os reis do país, sendo que a cerimônia ocorria na Catedral de São Vito. A maioria dos prédios que encontramos no castelo são do século XVIII, quando a Imperatriz Maria Tereza assumiu o trono e aqui reinou por 40 anos. Uma mulher à frente do seu tempo, tanto que permitiu que as mulheres pudessem frequentar as escolas, algo proibido até então. A visita ao castelo jamais será completa sem a entrada na igreja de São Vito. Como já disse, o lugar da coroação dos reis, mas esta é uma das igrejas ao redor do mundo que guardam vitrais maravilhosos. Música 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 Além dos vitrais, o que nos impressiona demais nessa igreja é o túmulo de São João de Nepomuceno, que foi construído em 1736 e tem duas toneladas de prata pura. Música Música Se você quiser conhecer mais profundamente Praga e a República Tcheca, clique agora no card onde você vai encontrar uma playlist bem completa. Hora de deixar o castelo e partir para o centro histórico da cidade. Música O ponto principal no centro histórico é a Praça da Cidade Velha, pois aqui podemos sair para os demais pontos de visitas apenas caminhando. Música Grudado à praça fica o cartão postal da cidade, que é o Orloi, um relógio astronômico medieval que encanta a todos os que passam por aqui. Saindo da Praça da Cidade Velha, eu vou descer pela Rua Parishka, até chegar ao bairro judeu, onde eu quero mostrar algo bem interessante. Dá para perceber que essa rua é bem sofisticada. Música O lugar que eu quero te mostrar no bairro judeu é o cemitério, cujas lápides são praticamente grudadas umas nas outras, o que torna o lugar único no mundo. Música Minha próxima parada, ainda aqui no centro histórico da cidade, é a Ponte Carlos, a mais antiga da cidade. Música Ao entrar na ponte percebemos duas coisas. A primeira é que esse lugar vive cheio de gente, e a segunda é que daqui você tem uma das vistas mais bonitas do rio Moldava. E até parece que a gente está em Paris. Música Eu vou te mostrar agora alguns lugares que não são muito divulgados nos circuitos turísticos. Separei alguns que eu acho que você vai gostar. Música Se você é religioso, vale a pena conhecer a igreja da Nossa Senhora Vitoriosa, onde se encontra a estátua do Menino Jesus de Praga. Agora, se você gosta de um pouco de sossego, existem tours que passeiam pelo rio Moldava, que te dão uma outra visão da cidade. Música E se você gosta de arte, vale a pena ver as controversas obras do escultor tcheco David Czerny, que ficam espalhadas pela cidade. Música E por fim, o Muro de Lenon, um ícone da cidade contra o regime comunista, que permaneceu no país até 1989. O Muro nos faz dois convites maravilhosos para curtir a cidade. Primeiro, é sonhar de olhos abertos. E o segundo, é aproveitar o dia. Dois convites mais que aceitos numa cidade como essa. Música É, Praga realmente é uma cidade encantadora, mas agora é hora da gente ir para a número 3. Música Vamos ver agora o que a terceira cidade mais bonita da Europa tem a nos oferecer. Um lance importante é dizer que a cidade está dividida em dois lados, Buda e Peste. E eu vou começar o meu giro pelo lado de Buda, onde nós encontramos vários pontos de visitas. Antes de falar desses pontos, vale lembrar de que o rio que divide a cidade é o Danúbio, o segundo rio mais longo da Europa. São quase 3 mil quilômetros de extensão. Falando em divisão, são seis pontes hoje que unem as duas partes da cidade, mas essa em específico é um dos cartões postais, que é a chamada Ponte das Correntes. Agora sim, vou partir do marco zero da cidade em direção à parte alta de Buda. E para chegar ali em cima, eu vou pegar esse funicular, que foi o segundo a ser construído em toda a Europa no ano de 1870. A partir de 1920, o funicular se tornou propriedade da prefeitura da cidade. O Castelo de Buda é um grande complexo que inclui o Palácio Real. Essa estrutura começou a ser construída a partir do século XIII. Em 1945, o palácio é bem destruído pela Segunda Guerra Mundial e perde a sua função da Casa Real. E hoje, aqui funcionam a Galeria Nacional da Hungria, a Biblioteca Nacional e o Museu de História Natural. E veja só que experiência eu tive aqui no Palácio. É, Nacheve, bora lá continuar fazendo vídeos, porque a Arco e Flecha não é a sua praia. A Igreja de Matias, cujo nome oficial é a Igreja da Nossa Senhora, é o mais famoso templo católico da cidade. Seu nome deve-se ao rei húngaro Matias Corvino, considerado um dos monarcas mais sábios que a Hungria já teve. E foi ele que mandou reformar a igreja no século XV. O estilo neogótico atual da igreja data do século XIX. Aqui foram coroados como o rei Francisco José e como rainha a sua esposa Elizabeth da Áustria, que também é conhecida como Cici. Bem ao lado da igreja temos um outro ponto de visita, que é o Bastião dos Pescadores. Agora é hora de deixar Buda e partir para o outro lado da cidade, que é Peste. E o primeiro edifício que nos chama a atenção desse lado é o Parlamento da Cidade, que é o local onde se reúne a Assembleia Nacional da Hungria. Ele foi inaugurado no ano de 1896 e é um dos edifícios legislativos mais antigos da Europa. Logo ao lado do Parlamento, nós encontramos o Monumento aos Judeus Mortos na Segunda Guerra Mundial. Eu gosto de chamá-lo do Monumento da Nossa Vergonha, porque aqui, infelizmente, morreram centenas de judeus afogados no Danúbio. Que esses monumentos sempre nos lembrem que isso nunca mais deve acontecer. Um outro ícone religioso da cidade é a sua imponente basílica, que tem o nome de São Estevão, em homenagem ao seu primeiro rei. O seu interior é magnífico e a cúpula mede 96 metros de altura e, junto com o Parlamento, são os edifícios mais altos da cidade. Uma das praças mais bonitas de toda a Europa se encontra aqui na cidade e se chama a Praça dos Heróis. Sua construção se inicia em 1896 como parte da exposição milenar que celebrou os mil anos da Hungria. Logo ao lado da praça, encontramos uma das famosas termas da cidade, onde você pode se banhar tanto no verão como no inverno, pois a temperatura da água sempre estará entre os 26 a 28 graus. Ainda como parte de todo esse complexo, encontramos o castelo de Inrod Vade, que para a exposição foi construído em madeira e só depois o reconstruíram em alvenaria. O complexo tem vários castelos, sendo que o mais apreciado e fotografado é a cópia do castelo do conde Vlad Tepes, que inspirou o personagem Drácula no cinema. Ainda lá, encontramos o Museu da Agricultura e a estátua do Anônimo, que dizem que ao tocar na sua caneta, você terá sorte nos seus exames. É sempre bom reforçar que, quando você estiver aqui em Budapeste, não deixe de visitar o Café Nova York. Olha a beleza desse lugar. Foi considerado o café mais bonito do mundo em 2011. Vem aqui jantar ou tomar um café, comer um doce. Não deixa. Parada obrigatória nesse lugar. Se você quiser conhecer outros lugares aqui em Budapeste e se aprofundar um pouco mais na história do que eu já contei, então clique aqui no card que você tem uma playlist só sobre a cidade. Budapeste à noite, ela se transforma. se torna uma cidade ainda mais bonita do que ela já é. Budapeste sempre foi a cidade número 2 da minha lista e não foi fácil tirá-la desta posição. Acho que as imagens provam isso, mas a minha próxima cidade também é muito especial e, na minha opinião, mereceu o segundo lugar. Então, bora lá para a número 2. Berlim foi uma cidade que me fascinou desde a primeira vez que aqui cheguei. Com certeza, é a cidade mais diferente da Alemanha, uma cidade que reúne muitas histórias relacionadas às guerras e muita cultura através dos seus museus. Além de ser moderna, limpa, segura, tolerante com todos e que tem a Currywurst, que é a marca gastronômica da cidade. Então vou agora te mostrar o porquê Berlim é a minha segunda capital europeia. Se você quer cultura, a cidade te oferece vários lugares para aprender mais sobre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, que separou a cidade em duas partes. Outros monumentos ligados às guerras são o Memorial aos Judeus Mortos na Segunda Guerra, a Topografia do Terror, o Checkpoint Charlie, que são alguns lugares obrigatórios de visitas sobre esse tema. Além disso tudo, a cidade ainda tem a Ilha dos Museus, pois aqui ficam cinco importantes museus da cidade, como o Museu Alts, que traduzindo é o Museu Antigo, o Museu Noi, que é um museu novo, onde você encontra a arte egípcia, o Museu Pérgamo, que é o mais visitado de todos. Faz parte ainda do complexo, a Galeria Nacional e o Museu Bold. Aqui na ilha, você também encontra a Catedral da Cidade, e logo ao lado da Catedral, atravessando apenas uma pequena ponte, você já encontra o maior aquário cilíndrico do mundo. Ah, e tem também o maior museu linear a céu aberto do mundo, que é o East Side Gallery, onde ficam os grafites feitos no muro, que dividiu a cidade por cerca de 30 anos. Se você quiser conhecer Berlim mais profundamente e outros destinos aqui na Alemanha, clique agora no card, onde você vai encontrar uma playlist bem completa sobre esse país. Se você quer ver alguns pontos turísticos interessantes, minha primeira dica é Alexander Platz. Aqui fica a Torre da TV, como você pode ver, com 368 metros de altura. Foi o símbolo maior da época soviética. Além da Torre, você encontra o Relógio Mundial, onde é possível determinar a hora atual de 148 grandes cidades ao redor do mundo. Um símbolo de orgulho para os alemães é o Reichstag, o seu parlamento, que é um dos lugares que eu mais gosto de visitar aqui na cidade, principalmente a sua cúpula. Esta cúpula foi finalizada no ano de 1999 e ajuda no fornecimento de energia para o prédio, que hoje é totalmente sustentável, usando energia limpa, o que permitiu uma redução de 94% na emissão de dióxido de carbono. E finalizando os pontos turísticos, você tem o cartão postal da cidade, o portão de Brandenburgo. Estando na cidade, não deixe de experimentar a Currywurst, prato típico da cidade e por onde você anda. Sempre haverá um lugar onde você pode comprar. Minha dica são dois lugares, o Curry 36 e o Curry 61. Uma outra boa pedida é o Kebab do Mustafa, que é o melhor que eu já comi na minha vida. Agora, se você quiser uma experiência divertida, eu te recomendo alugar um Treby, um típico carro da era soviética. É muito gostoso, tem a cidade aberta aqui. Eu sempre falo, eu queria que vocês estivessem sentados aqui comigo fazendo isso. Brandenburgo, o portão de Brandenburgo. em 1920, nasce o bairro mais moderno aqui da cidade de Berlim, Potsdamer. Tão moderno ele era, e esse semáforo que está aqui na minha frente, foi o primeiro a ser colocado em toda a Europa no ano de 1924. O bairro todo, assim como toda a cidade, sofreu vários danos na Segunda Guerra Mundial. Na década de 90, passou a ser o maior e mais conhecido recanto de obras da Europa. E hoje, esse bairro maravilhoso e imperdível aqui da cidade. Dentre os vários prédios aqui da Potsdamer Platz, o que nos chama muito a atenção é o Sony Center. O arquiteto quis fazer essa construção, lembrando do Monte Fuji. E para terminar o nosso tour por Berlim, uma visita à estação de trem da cidade é muito bem-vinda. A superação pode ser entendida como o ato de vencer um obstáculo ou dificuldade, ultrapassar um limite, se recuperar, progredir. Se refere ao desenvolvimento das capacidades das pessoas, a fim de que sejam mais úteis para si mesmas e para a comunidade da qual fazem parte. Berlim, muito obrigado por me surpreender e principalmente por me inspirar a dar a volta por cima. Parabéns, berlinenses! Parabéns, povo alemão! Agora é hora de conhecer a número 1. Parabéns, povo alemão! 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 Você, sem dúvida alguma, é a minha número um e eu sou um apaixonado por essa cidade, pois aqui eu encontro uma mescla de glamour, cultura e muita diversão. A cidade é tão sofisticada que até o crepe raiz é Nutella. Foi a minha segunda cidade internacional que eu conheci em 1986 e de lá pra cá eu perdi as contas de quantas vezes eu já vim pra cá. Sem falar que meu filho morou aqui por dois anos e me fez conhecer uma Paris muito diferente. Todo este material sobre Paris estará futuramente disponível aqui no YouTube numa série de vários giros que eu fiz pra você conhecer o que tem de melhor na cidade. Por enquanto, sinta um pouco do que será essa série. Não há registros de nenhuma civilização aqui nesse lugar até o século III antes de Cristo. A partir daí chegaram aqui uma tribo celta chamada de Paris, que vivia aqui na Ile de la Cité, onde começa e nasce a cidade de Paris. Inclusive, logo ali na frente está o Marco Zero. E a partir daqui são contadas as instâncias das estradas aqui na França. Paris é uma cidade com muitas atividades pra se conhecer. A começar pelos seus pontos turísticos imperdíveis, como o Arco do Triunfo, construído para comemorar as vitórias de Napoleão. Avenida Champs-Élysées, com suas lojas e cafés sofisticados. A Torre Eiffel, que sempre foi a construção que eu mais tinha vontade de conhecer quando era pequeno. E ela foi construída para a Exposição Universal de 1889. Sacré-Cœur e seu bairro chamado Montmartre, onde aqui você se sente no interior da França. O Museu do Louvre, que é aquele tipo de lugar que te faltam as palavras para descrevê-lo. A cidade ainda tem muitos outros lugares pra gente visitar, como a Torre de Montparnasse, de onde você tem uma vista incrível da cidade e da torre. O bairro La Défense, que é a parte mais moderna da cidade e até parece que você saiu da França. O seu grande arco chama muito a nossa atenção e ele está alinhado com o Arco do Triunfo e o Arco do Carrossel. O Quartier Latam, que é um dos bairros imperdíveis da cidade. Aqui você encontra muitos restaurantes e lugares bonitos de visita, como a Praça de São Michel, o Jardim de Luxemburgo e o Panteão, entre outros lugares. O Centro Cultural Jorge Pompidou, que mudou totalmente a paisagem da região, está num lugar muito gostoso de se passear aqui na cidade. E aqui perto, você pode comer um escargot no melhor restaurante da cidade, lógico, na minha opinião. Enfim, Paris é uma cidade maravilhosa e, para mim, sempre será a minha número um. Então, eu espero que você tenha gostado de conhecer as minhas capitais preferidas aqui na Europa. Então, se gostou, deixa sua curtida, seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Agora, é hora também de se inscrever nas minhas redes sociais e aqui no canal do YouTube. E não deixe de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E não se esqueça que eu organizo grupos ao redor do mundo, então, se quiser mais informações, é só visitar o site da Home Tour. E também, não deixe de visitar o meu site, onde você encontra as nossas camisetas e promoções de passagens aéreas, seguro viagem, entre outros produtos. Então, eu te vejo no meu próximo programa, porque, afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.